Grande dia pra você que gosta de ver bolsonarista perdendo no judiciário. É, eu vou mostrar pra você nesse vídeo, Xandão lendo a sentença e impondo a multa, a Carla Zambelli, Flávio Bolsonaro, Gustavo Gai, Cleitinho, Cantor Roger e mais uma cambada aí. Por disseminarem fake news contra Lula, ainda na época das eleições, olha só como o judiciário demora. Que fake news foi essa, Rony? Bem, eu vou explicar pra você de novo a história que eu já tinha trazido aqui no canal. Bem, esse cara aí diz que tem uma religião, eu não vou discutir essa religião, ele é satanista, né? Porque o cara, tudo bem ele ser cristão, e tudo bem ele não acreditar no cristianismo, mas aí você acredita no cristianismo, mas ele torce pro capiroto. Pra mim isso é zoeira, né? Mas enfim. Aí de repente ele aparece com a bandeira do Lula atrás e falando que é satanista, e que defende o Lula, que o Lula é o melhor presidente, presidente dos satanistas. Pronto, foi um prato cheio. Eu acho que isso é armação, tá? Tem um monte de vídeos que mostram que ele não era lulista e que fez isso somente durante a eleição de forma curiosa. Não vou falar que ele recebeu dinheiro que eu não posso provar, né? Mas sendo feito de forma ingênua, honesta e puramente por apoio ou não, Gustavo Gaia e companhia compartilharam como sendo uma forma de associação. Olha, o Lula é satanista. Então isso é fake news. E a fake news, inclusive durante o julgamento, foi usada essa questão de poder ser uma armação pra atacar o Lula sim. Foi considerado isso. Armação ou não, a fake news estava divulgada e eles vão pagar por isso. Agora, sem mais enrolações, eu vou mostrar pra você o vídeo, já tá aí a história. Só peço pra que você se inscreva, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, faça parte dessa comunidade que desmascara essas canalices aqui na internet. Antes de mostrar pra você o Xandão, tá aqui, ó. Pra ficar o critério jornalístico cumprido, de forma perfeita, tá aqui, ó. TSE multou em 30 mil reais congressistas que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro pela repercussão de um vídeo originalmente publicado no TikTok que associa o presidente Lula a ideologias satrânicas. O vídeo foi postado ainda durante as eleições presidenciais. Conteúdo identificado como propaganda eleitoral negativa reproduz frases como cristão vota em Bolsonaro, satanista vota em esquerda. Então, entenda. A cara de que foi armado foi tão grande que, primeiro, se você é satanista e inteligente e vota no Lula, você ia saber que não é uma boa ideia você falar isso em público num país que é predominante crime de cristão, a não ser que você queira que o cara perca a eleição. Mas tudo bem, não bastasse isso, quando a equipe do Lula pediu pra que derrubasse as postagens com propagação de fake news, ele veio fazer vídeo dizendo que o Lula não respeitava a liberdade de expressão ainda. Então, de todo jeito, ele já contribuiu pro ataque ao Lula. Não tem nada de inocente aqui nessa história. E agora eu deixo com você o resultado final do julgamento, que não foi feito de forma monocrática, tá? Vários juízes votaram. Xandão só tá lendo o resultado. Interessante... Porque eu aqui posso reiterar o que eu venho dizendo há dois anos. Que, principalmente em relação à desinformação, fake news, discursos de ódio, a justiça como um todo, e a justiça eleitoral especialmente, não pode adotar a política do avestruz, de esconder a cabeça embaixo da terra. Em tese, ministra Carmen, que um entendido no assunto, me abordou há algum tempo, ouviu dizer isso e falou que é mentira que o avestruz coloca a cabeça em bala terra, que inventaram isso que não existe. Mas, como todo mundo acha que é verdade, é uma fake news do bem, para fazer a análise, porque aqui, com todo respeito às posições em contrário, aqui não só as pessoas envolvidas, como o íter procedimental, é exatamente igual ao que o famoso gabinete do ódio faz há seis anos. Se aproveita de um laranja e, a partir da notícia de um laranja, passa a divulgar como se o fato fosse verdadeiro, é para tirar conclusões, no caso aqui, conclusões desairosas, que afetariam a candidatura de um dos candidatos a presidente, uma vez que o discurso religioso, a questão religiosa e a pauta de costumes ligadas à religião, foi um dos principais temas da campanha presidencial de 2022. E vejam o porquê, exatamente, esse íter é absolutamente idêntico. O satanista, referido aqui, antes dessa postagem única, ele já tinha várias postagens, inclusive uma entrevista no canal Supersônico Cast, no YouTube, declarando claramente a sua antipatia à candidatura do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. E nessa entrevista que ele deu nesse canal Supersônico Cast, que eu nunca ouvi falar, chegou, inclusive, a comparar as condutas do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva com as condutas nazistas. Isso foi salientado no parecer da Procuradora Federal da República, que expugnou pela procedência total da representação. Então, veja, o Green, é um satanista, como bem ressaltou a ministra Isabel Galotti, num país cristão como o nosso, eminentemente cristão, entre católicos e evangélicos, nós temos mais de 75% da população brasileira, um satanista dá uma entrevista, compara um dos candidatos, então o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ao nazismo, de repente, ele, não podemos dizer que ele viu Deus, porque ele não viu uma luz, porque ele é satanista, então ele viu o demônio, e mudou de ideia. Ao mudar de ideia, ele posta, no meio da campanha, um apoio a quem ele comparou ao nazismo. E, por incrível que pareça, todos os representados, apoiadores do outro candidato, que nunca, nunca tinham compartilhado uma notícia dele, de repente, ganham um interesse gigantesco a compartilhar essa notícia. É uma série de coincidências satânicas, que levam à conclusão de que, óbvio que isso é uma armação, óbvio. Dois terços dos representados são investigados nos inquéritos dos atos antidemocráticos e das fake news, exatamente por fazerem isso. Um deles, Leandro Ruchel, é especialista em tentar lavar fake news. A fake news é produzida e ele só repassa com esse comentário, óh, hoje, as tias do Zap estão, olha, hoje, os avós do Zap estão. E outros vão mais além, porque são mais ácidos, deixando claramente patente qual a intenção, dizendo é que agora é a luta do bem contra o mal, de Deus contra o demônio. Ou seja, não há como achar que pessoas que nunca tinham compartilhado um vídeo, uma postagem desse referido satanista, de repente, postaram e divulgaram na campanha comparando o bem contra o mal. Não há como acreditar que alguém que nunca havia apoiado um candidato, comparando-o ao nazismo, de repente, passou a morrer de amores pelo candidato, dando o material necessário para os apoiadores do outro candidato, inclusive vários, eram candidatos a deputado, postarem. Então, com todas as vênias ao eminente ministro relator e a divergência, que é a divergência, não, é aqueles que acompanharam o eminente ministro relator, ministro Isabel, ministro Cássio Nunes Marques, eu acompanho a divergência, tanto no sentido da condenação de todos, quanto no sentido dos valores das multas aplicadas. E proclamo o resultado, o tribunal, por maioria, julgou procedente a representação por propaganda eleitoral negativa em relação a todos os representados, determinando que se abstenham de promover novas manifestações sobre os fatos tratados na presente representação e fixando individualmente a multa da seguinte forma, em relação aos representados Carla Zambelli Salgado de Oliveira, Flávio Nantes Bolsonaro, Gustavo Gair Machado de Araújo, Cleiton Gontígio de Azevedo, Bernardo Pires Custer e Roger Rocha Moreira, aplicando a sanção pecuniária, cada um deles, no valor de 30 mil reais. Em relação aos representados, Vitor Stavalli, Bárbara Zambaldi de Estefani e Leandro Panazolo Ruchel, aplicando-se a sanção pecuniária no valor de 5 mil reais. Nos termos do voto do ministro Floriano de Azevedo Marques, vencidos o relator, a ministra Isabel Galotti e o ministro Cássio Nunes Marques. Gostou, né? Se inscreve no canal, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, faça parte dessa comunidade. Olha, vou falar um negócio pra você aqui. Nós estamos criando um grupo de respostas rápidas aqui no canal. Como assim, Rony? Nós fizemos umas experiências hoje mais cedo pra responder postagem, também tem essa questão de votar no Ibex. De forma geral, eu acabei constatando que é importante ter um grupo de pessoas que tá sempre no WhatsApp, disponível pra que a gente possa responder postagens do inimigo, do adversário, ou fazer votos e enquetes de forma mais ágil. Pessoa que queira saber o que tá acontecendo pra reagir. Então, se você quer fazer parte desse grupo, eu vou deixar o link aqui embaixo, vai lá no WhatsApp, entra nesse grupo, faça parte dessa comunidade, vou botar umas mil pessoas lá, pra que toda vez que alguém publica uma fake news, a gente corre lá e desmente. Beleza? Um abraço. Fui.